Nele, nesse que inventou a festa, deve ter sido a sua própria solidão que quis que ela existisse, a festa dos cabelos trançados, a solidão, a que ronda. Nós já estaríamos a caminho da festa, então, e tu me dirias isso, falando da necessidade de companhia que tudo tem, homem e pedra, disse o homem falante ao outro, e acrescentou, já estaríamos indo por entre rumores, galhos e inquietações, e por entre as árvores, eu quase podia ver a força que aquilo lá tinha nos chamando, e tu tornarias a dizer, é o desespero de estar só, dá forças, e há essa coisa de ossos que não suporta mais estalar, torcer-se, e se afogando em sangue e numa enorme vontade de outros ossos por perto, outros ossos humanos, digo, já que os ossos dos animais são uma outra coisa que não se sabe e não servem para a solidão, não são companhias para esses ossos que nós homens temos dentro de nós, cheios de fogos e luzes de estrelas, mesmo que sejam umas estrelinhas de nada, essas que espiam de dentro da sombra do nosso corpo aqui, para fora, a vida. Sim é, eu te diria, mas sentindo dentro de mim os meus próprios ossos, se esforçando para não se partirem de tristeza, veria, passando por nós no caminho, um animal, aquele animal lá, perto de nós e tão distante. Eu poderia ver através da sua carne, no caminho que seguíamos e passava por nós, sem nos ver, e achando que havia entendido sobre isso de ossos mais do que tu, eu te diria, não. Os ossos dos animais, sim, eles também hão de servir para alguma coisa, nisso de solidão, todos são iguais, os ossos. Silencioso como o paraíso de Vicente França, sim, com a participação especial dos animais e seus ossos.